E um problema que tem incomodado bastante os motoristas também na cidade, especificamente aqui em Palmas, é a circulação de caminhões pesados, veículos grandes nas avenidas e ruas da cidade. É, e quando um desses veículos entra em uma rotatória, é aí que o trânsito para de vez. Esse vídeo mostra um fato comum no centro de Palmas. Quando caminhões pesados e longos como esses passam pelas rotatórias no centro da cidade, o trânsito praticamente para. Nessas imagens, os cinco veículos contaram até com o apoio de carro menor para viabilizar a passagem. As cenas foram gravadas pelo telespectador Júlio César. Ele sugere regras para o trânsito desse tipo de veículo, principalmente nos horários de pico. Construa o anel viário da cidade, se está desviando esse tráfego de veículos pesados do centro da cidade. Os caminhões trafegam pelas principais avenidas de Palmas, com mais frequência nas entradas da cidade pela JK. Não existe na prefeitura nenhuma regulamentação sobre o assunto. Ninguém na prefeitura de Palmas quis gravar entrevista para comentar sobre alternativas que podem ser usadas em relação ao fluxo de caminhões nos trechos urbanos. A única informação na assessoria de comunicação é que um projeto foi iniciado em 2009 para a construção de um anel viário, mas está parado na Secretaria de Infraestrutura porque precisa de uma readequação técnica. Não há prazo nem data definida de quando vai sair do papel. Quem circula pelas rotatórias reclama. Atrapalha muito. Não devia, pelo menos, respeitar esse horário. O melhor seria que tivesse uma via que desviasse, tirasse esse trânsito de Palmas, principalmente a via de carros pesados. Obrigado. Obrigado.